Então, a partir de agora vamos falar de arte e cultura no Nordeste, viu, com maior integração. É o que deseja, o que, por exemplo, acredita, incentiva o diretor nacional do SESC, Carlos Artestes, que esteve no Piauí para participar de evento e uma das pautas foi justamente essa. A gente conversou com Carlos Artestes e também com Valdeci Cavalcante, que é presidente do sistema SESC-SENAC. O cenário é tudo a ver, foi lá na Boticabana, acompanhe com a gente. Visitando o Piauí, o diretor nacional do SESC, Carlos Artestes. Ele esteve agora no litoral, onde aconteceu em Luiz Corrêa, no SESC Praia, um encontro de diretores regionais Nordeste. Ele está aqui com o Valdeci, que é também do SESC, da Federação do Comércio no Piauí, o presidente. E eu quero saber, dessa parceria, o que surgiu, Carlos? Como é que foi esse encontro no nosso litoral? Primeira vez sua aqui, por sinal. A gente já conhece o estado de Piauí, mas eu quero dizer a satisfação nossa de estar no Nordeste, de estar aqui em Piauí e conhecer realmente o Vale do Parnaíba. É realmente um orgulho do SESC, uma instituição que é financiada pelo empresariado brasileiro. Uma instituição que está hoje, que tem uma finalidade nobre de promover o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas, da população, e particularmente os trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo. Então, para nós, é uma satisfação imensa. Nós vimos e temos orgulho do que o Piauí está fazendo na instituição do SESC. O Vale é lá em Parnaíba e na região. A gente viu o cuidado, a qualidade daquilo que o SESC está oferecendo. Isso nos possibilita cada vez mais estar comprometido com o estado do Piauí, comprometido com a região do Nordeste e estar cada vez mais colaborando para que o seu desenvolvimento aconteça. O Carlos aproveita essa vinda ao Piauí para visitar as instalações da nova unidade do SESC que vai movimentar, de fato, a nossa cultura a partir do ano de 2018. Valdeci, em que etapa está esse projeto que vai movimentar, de fato, mesmo a cultura? Como é que foi esse intercâmbio, essa visita? Muito fácil, porque o artista é um homem das letras, é um mestre, é um doutor em cultura, em letras e em literatura. Conhece o nosso estado, conhece a história do Piauí, conhece a história do Brasil, conhece a história do mundo e ele sabe que sem cultura nós não podemos, de forma nenhuma, modernizar os povos. Nós não podemos consolidar a sociedade se nós não tivermos uma cultura também consolidada. Então, graças ao doutor Antônio Oliveira Santos, que nos liberou recursos, e a orientação do nosso diretor nacional, o artista. Porque o Piauí se ressentia como se ressente e não possuir um centro cultural à altura dos piauienses. Então, como eu disse ainda há pouco, depois de seis meses de inaugurado o nosso centro cultural, as pessoas vão olhar uma para a outra e se perguntar, como era que o Piauí vivia sem este centro cultural? Você imagina uma ópera house no Piauí, quer dizer, uma casa de óperas com três teatros, uma escola de teatro para os jovens que querem ser artistas, escola de música, escola de cinema, escola de fotografia, escola de artes, escola de... uma academia de artística, com a Dora Parente por perto, orientando os jovens. Então, quer dizer, nós vamos ter biblioteca, vamos ter lanchonete, vamos ter um salão para debates culturais. Vou viver lá e você sabe disso. Sei, sei. Eu estou olhando para você firmemente, que eu sei que você será um dos grandes frequentadores do nosso centro cultural. Então, eu não tenho a menor dúvida que é uma mudança radical na cultura, na educação e na consolidação da nossa sociedade. Por sinal, nesse evento foi feita a entrega oficial de uma carta propositiva para a criação do circuito de artes, né? A partir desse momento, como é que você vai ver esse projeto? Nós, inclusive, o Piauí ficou responsável de cobrar do Departamento Nacional essa... É uma carta que hoje é propositiva, ela tem cinco itens importantes e um deles, fundamentalmente, é criar esse circuito SESC na região. Como nós já temos, similar na Amazônia, o Departamento Nacional esteve sempre envolvido e sempre apoiando, porque nós entendemos que a cultura da região é muito importante para garantir essa unidade nacional. Nós não temos o espírito aqui no sentido mais corporativo, nós temos o sentido da unidade nacional e é preservar as raízes, aquilo que é fundamental, a valorização dos artistas da região. Então, eu acho que o circuito de artes do Nordeste, que é uma promessa, né? Porque o Nordeste, com certeza, ele tem aquilo que é mais fundamental para a sociedade, para os seres humanos, que é o campo da cultura, né? As tradições, que são fundamentais para o desenvolvimento de um povo, a sua memória, aquilo que consolida. O SESC, apesar de a gente atuar em cinco programas, a gente tem clareza de que a vanguarda do SESC, aquilo que o SESC traz da grande novidade, porque nós atuamos fortemente no campo da saúde, do lazer, da assistência e da educação, mas a cultura, ela representa, na verdade, uma novidade, porque o SESC enxergou uma coisa que é fundamental, que o desenvolvimento humano, a qualidade de vida das pessoas, ela passa por questões fundamentais que estão no campo da arte e da cultura. Então, assim, nós temos hoje uma clareza grande que o SESC é uma instituição que pode, já contribuiu muito e pode contribuir muito mais. Na medida que você tem um esforço local, como aquilo que o presidente Valdeci fala, o nosso... É só do projeto, da visita? Não, eu quero dizer pra vocês que eu, apesar da gente conhecer de longe, é só vendo, né? É só enxergando, quando você vai visitar ali as estacas do Centro Cultural, quando você vai no SESC Praia, quando você vai ver uma orquestra de jovens do SESC na Panaíba. Gente, é só emoção que pode prevalecer e você sem coração, você não anda. Não adianta você só racionalizar as coisas, a cabeça tem que acompanhar o sentimento, o afeto. O social, né, também. É o afeto entre as pessoas e é o que a gente observou, inclusive, entre os diretores do Nordeste. Foi uma harmonia muito grande. O Nordeste, ele está unido com uma causa, que é o SESC, né? E isso, pra nós, é muito importante e a gente vai estar sempre colaborando com isso. Nós vamos responder ao Nordeste, em breve, né, a perspectiva deles, aquilo que ele enxerga, que é fundamental hoje para o desenvolvimento do SESC na região. Então, logo, logo, a gente vai ter essa grande obra pra nossa arte e cultura, um espaço que realmente vai colocar o Piauí no roteiro nacional do SESC de grandes espetáculos. Não tem dúvida. E agora com o Nordeste das Artes, que é uma promessa com certeza que vamos implantar com as mãos do professor Teste. Então, a gente vai ter uma maior movimentação cultural, né? E esperamos a presença de todos vocês, os artistas, os teres-linenses, os piauíenses, dentro desse centro cultural que será um glamour, que será uma grise do SESC aqui no Piauí. Bem, Artestes, você esteve aqui no nosso litoral, conhecendo aqui a nossa capital. O que você vê do potencial do Piauí pelo contato que você teve com as pessoas? O Brasil, Valdeci, ele ainda é desconhecido dos brasileiros. A gente se surpreende da beleza, da riqueza do seu povo, daquilo que ele pode promover. Então, eu acho que o que nós vimos na Panaíba é um grande potencial, que as pessoas viram, alguns outros precisavam enxergar isso, porque nós podemos criar ali um grande circuito também do Brasil conhecer o Brasil. O SESC, ele pode promover isso. O que aconteceu com a reunião dos encontros aqui no Nordeste é propiciar que a gente possa ter, inclusive, a mobilidade do Nordeste para a Panaíba. E que só o Brasil, o SESC, ele tem hoje uma capacidade grande de mobilização. Nós temos reuniões periódicas, nós todos os diretores regionais do Brasil, de promover circuitos importantes, de que a gente traga aos trabalhadores, ao empresariado, essa possibilidade de conhecer uma região bela como aquela. Então, no nosso entendimento, a forma que o SESC, a qualidade e o cuidado que o SESC colocou nas suas unidades, as 14 unidades que tem aqui no Piauí, mas em particular as unidades de Panaíba, que é onde eu fui ver, onde eu fui ver presencialmente, ela mostra a grande possibilidade do SESC poder fazer uma grande articulação nacional e fazer com que o Brasil conheça a beleza do Piauí e a beleza do seu litoral e também do seu interior e da sua capital. Eu acho que isso é o grande interesse nosso. O SESC hoje trabalha com a perspectiva do turismo social, que é promover as pessoas ao reconhecimento hoje de si mesmo, porque nós somos o Brasil, nós somos a cultura, nós somos um conjunto de culturas que impregnou a cada um de nós, do estrangeiro e os nativos do Brasil. Então, na verdade, a nossa perspectiva é que nós possamos cada vez mais colaborar para que as pessoas possam conhecer o Piauí, possam conhecer Panaíba e podemos usar a cultura como um grande agente disso, porque ela é realmente um campo extraordinário.